Foi o primeiro contato com a nova Kawasaki ZX4R, uma moto que nos últimos anos é que mais traz uma mudança de conceitos em qualquer que seja a categoria. A gente já tinha referência a parâmetro do mercado que era a Ninja 400, que anda muito, uma moto que caiu no gosto de todo mundo. E agora, imagina todo esse corpo com muito mais potência, dois cilindros a mais, a gente está falando um motor de quatro cilindros, só o barulho dela aqui, ligar essa moto e falar, caramba, é uma 600 a uma 400. Então ela vem próximo a 80 cavalos, ainda tem o processo de homologação, mas imagina uma moto extremamente compacta, leve, motor quatro cilindros que vira mais de 14 mil RPM. Sistema de freio com as pinças radiais aqui, um painel totalmente digital, que você tem a conexão com o seu celular e toda a telemetria da moto, lap time, todos os dados do seu treino ou da sua viagem. Então acho que a moto que vem aqui para 2023 que mais vai cair no gosto das pessoas e principalmente de quem gosta de esportividade. Farol Full LED, sistema aqui de entrada de admissão RAN Air, que é uma entrada forçada diária, acima aí de 100, 150 km por hora, vai trazer um desempenho ainda maior para o motor em alta, né? Olha aqui essa pinça de freio, você tem uma pinça com quatro pistões radiais, duplo disco aqui, muito bem acertado, motor, isso é muito legal, ver os quatro canecos aqui saindo, motor quatro cilindros, mas super, super compacto, é uma moto de relação peso-potência dela, ela vai fazer a frente, já de potência, ela já faz frente a maioria das 650 que tem no mercado, só que se você jogar o que economiza ainda de peso, ela vai andar muito, muito, muito à frente aqui. E todo o design em racing aqui, né? da KRT, a moto tá maravilhosa. Pô, e andei com a pista meio ensabuada, tinha acabado de garuar, mas controle de tração dela funcionou muito bem, a ABS. Amei a moto, eu vi uma melhora muito grande já na ciclística em relação à Ninja 400, a moto muito equilibrada, muito rápida, já tem um pneu 160 na traseira, isso traz mais pegada esportiva, mais aderência. E o motor, hora que ele já tem com força 6, 8 mil RPM, quando passa de 10 mil, imagina você ter de 10 a 14 mil a moto super explosiva, jogando marcha. Então é uma moto viciante, que acho que muita gente de mil vai ter uma dessa pra brincar na pista. E outra coisa que mudou bastante é a pegada de freio. Ela freia considerável a mais do que a Ninja 400, chega próximo à 636. Suspensão, você já vê uma suspensão muito mais elaborada, imagina uma moto super rápida, com um motor super elástico aqui. Cara, diversão pura pra quem quer adrenalina. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri